Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos, livros, poemas de fantasia, horror para download gratuito, livros de RPG também, do Nitro Danjo Blog, que é meu blog de dicas de RPG com aventuras e um monte de coisas e do Melhores em Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube com dicas diárias, aulas de inglês, tudo para você melhorar o seu inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. O vídeo de hoje faz parte da série OMC, o conceito de analisar e criar tramas, personagens, cenas, arcos narrativos, entre outros elementos a partir da tríade, objetivo, motivação e conflito. E hoje nós vamos falar das motivações do seu protagonista. Então definindo a motivação do seu protagonista. Se o objetivo é o que o seu protagonista ou seu personagem almeja, a motivação é o porquê. Por que os seus personagens querem atingir os seus objetivos, os objetivos deles dentro da história. Motivação é o que leva o seu personagem a conquistar o seu objetivo. É o combustível do personagem. Personagens podem ter várias motivações que apontam para um objetivo específico. Entretanto, escritores iniciantes devem dar aos seus personagens pelo menos uma motivação bem forte. O segredo das motivações é mantê-las simples, fortes e focadas. Escrever é se comunicar. Se você falhar em comunicar-se com o seu leitor e comunicar o que motiva os seus personagens, você irá confundir o seu leitor. Se você falhar em revelar o porquê o seu personagem age de determinada forma, sem que seja esse o seu plano de criar um personagem que é vago, que tem motivações vagas, você corre o risco do leitor não se identificar com esses personagens. Ou pior, não acreditar na verissimilitude dos seus personagens dentro da lógica da narrativa. E quando ocorre uma falha na comunicação entre o escritor e o leitor, o que normalmente acontece é o leitor desistir da leitura. Por que desistir da leitura? É a coisa mais fácil que o leitor pode fazer. Tudo é possível dentro da ficção, desde que você ajude o seu leitor a entender o porquê os seus personagens fazem o que fazem e entender o porquê de suas escolhas. A motivação é a magia que ajuda o seu leitor a se identificar e a empatizar com o seu protagonista. Um personagem deseja um objetivo porque está motivado. Um protagonista deve chegar a uma história já com uma bagagem pessoal. seja um problema psicológico profundo, de quando era criança, ou algo que acabou de acontecer com o personagem próximo ao começo da história. Essa questão pessoal, esse problema, é o que os motiva a buscar um objetivo ou vários objetivos e a enfrentar conflitos para atingir esses objetivos. Então, como exemplo, vamos pegar no primeiro filme da trilogia Matrix, o personagem Neo. Em Matrix, Thomas Anderson, o Neo, ele começa a narrativa descrente de si mesmo e também do mundo ao seu redor. Quando Morpheus diz para ele escalar o prédio nas primeiras cenas, quando Morpheus diz para ele escalar um prédio para escapar do agente Smith, o Thomas, que é o Neo, ele não vai muito longe antes de desistir. Não posso fazer isso, ele diz no celular, quando ele vai escalar lá para fora, antes de voltar para dentro, ele fala isso. Essa falta de confiança em si mesmo, tanto dentro quanto fora da Matrix, é o que está no coração da luta pessoal do Neo, da motivação pessoal dele. Essa falta de confiança, esse desejo, essa falta de confiança será resolvida quando ele aprender a ter fé em sua própria capacidade. Então, o que motiva o Neo é o desejo de acreditar em si mesmo e em sua capacidade de autorredenção. É uma jornada de uma visão cínica e determinista do mundo para uma visão de autodeterminismo. Essa é a motivação do Neo. Ele quer acreditar nele mesmo, na possibilidade dele ser o One. No caso do Luke Skywalker, no primeiro filme da série clássica, no episódio 4 do Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker começa a história com um desejo forte. Ele tem, sem muita motivação, mas ele não consegue ainda enfrentar os desejos do seu tio para a sua vida e decidir o seu próprio caminho. Ele ainda está lá na fazenda, ele tem vontade de sair, mas tem culpa, não quer largar o tio. O tio já determinou como seria a vida dele como fazendeiro e tudo. O Luke, no começo da história, ele é imaturo porque uma das maiores diferenças entre uma mentalidade infantil e uma mentalidade adulta é a capacidade de assumir e tomar as próprias decisões. Custe o que custar. Mas isso muda quando ele encontra o Ben Kenobi e descobre a história do seu pai em Jedi. que seu pai era um Jedi, que foi morto pelo Darth Vader e tudo. E isso, essa descoberta, o sabre de luz, planta nele a semente para tentar explorar e descobrir o mundo que existe para além de Tatooine. Com a morte dos seus tios pelas forças imperiais, a sua motivação fica bem clara. Ele quer aprender tudo o que pode sobre os Jedi e ajudar os rebeldes a derrotar o Império. Essas são as motivações do Luke. Motivações menores. Você também, você deve também criar razões fortes para cada ação dos personagens na sua narrativa. Motivação e razão de ação é a mesma coisa. Por exemplo, por que que o Neo, durante a história do primeiro filme, por que que o Neo retorna para Matrix depois que o agente capturou, o agente Smith capturou o Morpheus? O que o motiva? Ele gosta do Morpheus ou quer mais respostas do Morpheus que tirou ele da Matrix e ele quer resgatar o Morpheus. Então, por que que ele volta para Matrix junto com a Trinity e faz toda aquela cena com o helicóptero sensacional? Para resgatar o Morpheus. Por que que o Morpheus, né, depois leva o Neo para visitar o oráculo? Porque o Neo, a motivação do Neo é essa. Ele quer entender o seu lugar no mundo. E se pode ou não confiar no que o Morpheus lhe disse. E a motivação de Morpheus é tentar fazer que o Neo realmente acredite que ele é o The One. Isso são as motivações menores. Para cada ação, motivação. Por que que o Luke sai de Tatooine junto com Obi-Wan Kenobi? Depois da morte dos seus tios, ele quer se aliar à Aliança Rebelde e descobrir mais sobre esses misteriosos Jedi. E como criar motivações importantes para o seu protagonista? As motivações para o seu protagonista devem ser importantes. Devem envolver, e para isso, né, devem envolver algum tipo de risco sério para o seu protagonista. Então, por exemplo, uma heroína que quer abandonar um marido violento. Imagina, né, uma situação, uma mulher, tem um marido que abusa dela, que bate nela. A sua motivação poderia ser o desejo, por exemplo, de proteger a sua filha. Não quer que a sua filha sofra ou até mesmo morra nas mãos de um marido violento. Essa é uma motivação muito boa para o leitor, porque é uma motivação clara. É uma motivação importante. Clareza e importância e urgência. Essas são algumas características de uma motivação muito boa para o seu protagonista. Essas são qualidades ótimas que, além de provocar empatia, no caso, proteger a filha. Todo mundo entende uma coisa dessa, né, uma situação dessa. Provocar empatia e o leitor entende, ele compreende facilmente essa motivação. Narrativas empolgantes levam os protagonistas a fazerem coisas que normalmente eles não fariam. Que pelo perfil, né, ele normalmente não faria. E para que você consiga fazer isso de maneira convincente, o segredo é a motivação ideal para o personagem. Você tem que trabalhar as motivações, as razões das ações do seu personagem. E a motivação ideal sempre envolve um risco de algo importante para o personagem, que ele pode perder algo importante. Seja algo exterior, condição física, segurança física, a perda de um ente querido, ou algo interior, a perda de algum valor, de algo que ele considera importante, da sua honra, da sua imagem perante a sociedade. Ou se ele tem medo de amar, no caso de romance, o medo, ele acaba se apaixonando, que isso é o que ele não queria. Então tem que ter um risco, uma motivação tem que ter um risco. Um outro segredo de uma história empolgante é ir cercando e limitando as escolhas do seu protagonista. Você não pode dar ao seu protagonista a oportunidade de desistir ou recuar da narrativa. Vai cercando ele, ele não tem escolha a não ser ir fazendo escolhas cada vez mais difíceis, cada vez mais limitadas, que o forçam a uma situação de estresse. Isso para todo tipo de história, comédia, romance, aventura, ação, terror, esse tipo de estrutura funciona. Jogue sempre o seu protagonista no meio de uma situação difícil e feche todas as saídas ao longo da narrativa. Ou seja, ou ele enfrenta o conflito principal da sua narrativa ou ele sucumbe. Se ele ensaiar uma fuga, ele não quer fazer a coisa, aumente as complicações e torne essa tentativa de fuga como algo que simplesmente piorou a situação, forçando-o a enfrentar de uma vez por todas o conflito principal na narrativa. A motivação, em resumo, é o que empurra o seu personagem para o seu objetivo. E isso, essas motivações se fragmentam ao longo da narrativa, em motivações internas, motivações da alma do personagem e motivações externas, motivações relativas ao mundo ao redor do personagem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ao reescrever e editar, analise cada uma das suas cenas com as seguintes perguntas. Qual é o objetivo do protagonista nesta cena? O que ele quer fazer? Qual é a motivação do protagonista nessa cena? Por que ele quer fazer isso? Qual é o conflito que o protagonista enfrentará nessa cena? O que o impedirá de fazer isso, de atingir o seu objetivo? E veja se as respostas são claras. Se não são claras, está na hora de ralar na reescrita. Reescrever cinco, seis, sete, oito, mil vezes, até ficar bem claro, bem nítido. A reescrita, como eu já falei aqui uma vez, é que nem quando o desenhista faz primeiro o rascunho, depois ele vai ajeitando, passa borracha, vai consertando as coisas, depois ele vai ajeitando mais ainda as linhas e depois no final, que seria a reescrita final, ele faz a arte final com o nanquim, para ficar tudo nítido, bonitinho, fantástico. A escrita segue também um processo semelhante. Agora vamos ver os dois tipos de motivação. As motivações internas e as motivações externas. A motivação interna é o que se passa dentro da alma de um personagem, que é o que o motiva a agir. Normalmente, um protagonista tem uma motivação interna forte, pela qual se organiza sua personalidade e como ele se apresenta para o leitor. Por exemplo, a motivação interna de Neo é que ele busca acreditar em si mesmo, ele quer acreditar que ele pode realmente ser o demônio e fazer alguma diferença no seu mundo. A motivação externa é a razão exterior à alma do personagem, no mundo físico, na coisa física, concreta, que o motiva a agir. Motivações externas, elas multiplicam-se numa narrativa, mas quando uma obra tem unidade, que é um elemento muito importante de uma obra bem feita, todas as motivações externas estão submetidas sobre o guarda-chuva da motivação interior do seu protagonista. Então, por exemplo, a motivação externa de Neo é, no começo, descobrir o mistério de uma mensagem que ele recebeu, que está escrito assim, siga o coelho, ou siga o coelho branco, né? Que o leva a seguir uma mulher com uma tatuagem de um coelho branco até um clube, onde o Neo encontra a Trinity pela primeira vez. Depois, ao acordar em seu escritório, ele recebe um aviso de que os agentes estão atrás dele, pelo celular. Ao ver que é verdade, a sua motivação, nesse momento, motivação externa, é escapar de qualquer maneira, o que o leva a seguir as instruções de Morpheus. E aí, a gente que está assistindo, ok, estou entendendo. Ele é um nerd, é um cara que trabalha em escritório, e agora ele está saindo pela janela? Por quê? A gente só aceita essa situação porque a gente entende a motivação do Neo. Ele é um hacker, tem agentes atrás dele, ele cometeu crimes de pirataria digital, e agora ele tem que fugir. E mesmo que ele sendo um trabalhador de escritório que jamais sairia pela janela de um prédio, ele agora vai sair por causa que a situação o força a fazer isso. E você passa isso para o seu leitor através da motivação bem construída. Lembrando, cada personagem é um universo. Cada OMC, ou objetivo, motivação e conflito de cada personagem, porque a gente falou de protagonista, mas todos os seus personagens coadjuvantes, e até mesmo secundários, eles também têm que ter esse OMC, quando eles entram numa cena, pelo menos. Então, cada OMC de cada personagem é diferente, mas tudo em uma narrativa deve fluir a partir dos personagens. Então, examine cada um dos seus personagens para ver se são pessoas ficcionais motivadas o suficiente para fazer as escolhas necessárias que irão levar a sua trama adiante. Agora, cuidado. Cuidado, atenção. Cuidado com as coincidências. A coincidência não deve substituir a motivação. A não ser, é claro, que seja esse o objetivo do escritor, como, por exemplo, obras de caráter mais humorístico ou satírico. Porém, o que eu vejo em muitos escritores iniciantes é que eles usam coincidências para gerar tensão e suspense artificial em uma narrativa. Então, por exemplo, quando o autor quer criar tensão no meio da história, ele, por coincidência, quebra o carro do protagonista em uma cidade deserta, onde, na mesma noite que ele está na cidade deserta, outra coincidência, o protagonista vai ouvir gritos de um assassinato cometido ao lado do seu hotel e, por coincidência, ele fica curioso e decide investigar. Isso cria uma situação forçada, que o leitor sente que a história está sendo forçada, que as motivações do personagem não estão batendo com os eventos. É como se o escritor estivesse criando artificialmente as situações. Eu me lembro do episódio Day 2 da série 24 Horas, a famosa série do Jack Bauer. O episódio é o Day 2, 6 p.m. to 7 p.m., da segunda temporada do seriado 24 Horas, onde a filha do Jack Bauer estava perdida numa floresta perto de Los Angeles e ela é atacada por um leão da montanha, ou um cougar. E foi totalmente sem noção. Claramente, quando você assiste o episódio, você vê a filha do Jack Bauer está perdida, os roteiristas têm que preencher o tempo, então ela entra na floresta, por coincidência, ela encontra com um leão da montanha, que normalmente eles fogem de humanos, mas, por coincidência, ela encontra e esse leão da montanha, por coincidência, resolve atacar ela. justamente para criar uma cena de tensão para passar aquela, para dar alguma coisa a fazer para aquele personagem, né? Mas ficou tão sem noção que os fãs de 24 Horas, eles chamam esse episódio de The Cougar Episode. Super estranho. O problema é que essa coincidência forçada faz com que o leitor descolhe da história e comece a rir, né? A gente gargalha quando vê uma situação dessa, porque você sente que a história está forçada. é bem diferente, pegando esse exemplo, de uma história onde um protagonista, motivado pelo desejo de testar sua coragem matando um leão da montanha, se encontra com um desses animais, depois de seguir para onde eles vivem. Então ele vai lá para onde eles vivem, passa um tempo lá, vê os rastros, e aí encontra com um leão da montanha e o leão da montanha ataca ele. Aí tudo bem, não está forçado, por causa da motivação. Sempre crie motivações fortes para os seus protagonistas e personagens, e outros personagens. Mesmo que você use de coincidências, que também não tem problema algum para você começar a história ou para fazer a história funcionar em determinada parte, as ações, e isso que é importante, as ações e as reações do seu protagonista, do seu personagem, precisam estar bem motivadas, tanto internamente quanto externamente. Então o segredo sempre é a motivação e não a coincidência. Caso você use a coincidência na sua história, muitas vezes a história começa com um grande desastre, um desastre é uma coincidência, uma situação acidental, um avião cai em cima da cidade, assim, essa é uma coincidência. Mas lembre-se que o que importa são as decisões dos personagens que foram julgados nesse momento acidental. O que importa é a reação, as decisões, as motivações ao redor desse momento, dessa coincidência. A coincidência é usada apenas como ponto de partida para gerar reações a partir das motivações internas e das motivações externas dos personagens envolvidos. Então a coincidência ou evento acidental ou randômico, ele pode ser usado quando dentro do esquema da etapa do chamado para a aventura. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, do monomito do herói do Joseph Campbell, que é famoso, ou a jornada do escritor do Christopher Vogler, que tem aquelas etapas do mito, que existe também muita crítica em relação a esse monomito. Não é mais tão unanimidade assim, já desde alguns tempos, mas é muito útil para a gente analisar e para editar e reescrever uma narrativa. Então nesse momento do chamado para a aventura, na hora que o herói é impulsionado, ele recebe o chamado para a aventura, ele tem que fazer algo, a coincidência pode entrar aí. Então são as escolhas do protagonista que atraem o leitor para uma história e não as coincidências. Não faça personagens se encontrarem, por exemplo, uma sugestão para escritores iniciantes, Escritor veterano faz o que quiser porque ele sabe todas as manhas do negócio. Mas para os escritores iniciantes, procure não fazer com que seus personagens se encontrem por pura coincidência, porque isso deixa a cena muito assim sem graça, sem sal. Se eles forem se encontrar, crie a cena através das motivações dos personagens. Então vou dar aqui um exemplo. Uma cena mais fraca. Dois personagens se encontram numa lanchonete por pura coincidência, apenas porque a trama precisa que eles se conheçam. Cena mais interessante. Um personagem descobre que o outro personagem que tem interesse romântico ou atração física trabalha em uma lanchonete. motivado por essa atração física, ele vai na lanchonete também motivado com o objetivo de chamá-la para ir no cinema. Sem coincidência, ele foi lá, encontrou com ela lá, ela estava lá, a outra personagem. E com oportunidade para conflito, por exemplo, com o chefe da lanchonete, pode criar confusão e ver os dois conversando no meio do expediente. Uma cena muito mais dramática, muito mais interessante do que simplesmente aquela famosa trombada. que não tem problema algum. Aquilo que eu sempre falo, tudo são ferramentas ajeitando cada história e um universo. Cada história tem as suas necessidades. A gente aqui vai dando algumas sugestões, dicas e orientações. Ok? Então esse foi o nosso vídeo sobre motivação e foi mais um Nitro Dicas. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Daqui a pouco vai ter audiobook também, dos meus contos. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação para todos os níveis. E conheçam o meu canal do YouTube, o Melhores em Inglês, que tem dicas diárias de inglês. A gente também tem um podcast de inglês semanal, que você pode também se inscrever no iTunes ou escutar aqui mesmo no YouTube. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu livro Marca da Caveira, que vai ser o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para um cenário que eu também sou co-autor, o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, que para a editora Redbox e para o jogo de RPG Old Dragon. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas. Obrigado. Obrigado.